E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um gameplay de Pokémon TCG Online. Senhoras e senhores, se hype tem nome, o nome desse hype é Jotun GX. E hoje nós vamos ver se esse deck tem realmente um potencial no próximo torneio que vai ter, que é o International da Austrália, dentro dos decks que eu mostrei aqui, acho que é um dos que tem uma pegada mais competitiva, um dos que está tendo uma expectativa gigante. Essa carta, um dos funcionários da Copag, o Edgar Shinagawa, eu vi respondendo um amigo dele gringo no Facebook, falando que sim, teremos essa carta sim em português, spoiler. Enquanto um juiz falava que é, é muito caro, porque não vai ser lançado no Brasil. Então, teremos isso daqui, não temos ainda uma data de previsão de lançamento, mas teremos, tá? O Jotun GX, cara, ele simplesmente evolui do Eevee com aquela habilidade monstra da Sol e Lua, colocou uma energia básica, você já busca a evolução, coloca em cima dele. E o estádio, vocês lembram do estádio elétrico, que deixa você bater com uma energia a menos elétrica, né? Nos seus pokémons elétricos. Então, basicamente, com uma energia você consegue causar 110 de dano. É um monte de dano pouquinho, entendeu? É dano pouquinho aqui, dano pouquinho ali, só que com energias básicas, não é energia especial. É muito parecido com a estratégia do Zoroark em si. Depois você consegue aumentar com faixa de escolha aquele dano de 2 hits KO, na paciência, mas ficar no jogo sempre. E aí você vai buscando seus recursos com o Jirashi e vai batendo com os Apidus. Fora esses, você ainda tem outro atacante de uma energia, que seria o Jotun. Com uma aceleração de energia do Tapucoca Estrela Prisma, que é bem interessante. Você pode descartar ele, pegar duas energias elétricas da pele de descarte e ligar em dois pokémons seu. E aqui o Zerahora vai fazer a função do Darkrai X, na época ali da XY mesmo, XY. E aí você vai poder recuar todo mundo de graça que tiver com energia elétrica. O que vai ajudar você a ter um loop consistente de Zapidus. Que por uma energia ele dá 10 de dano, mas se ele foi promovido a posição ativa esse turno, ele vai causar mais 70 de dano. Então é 80. E vale lembrar que os bichinhos amarelinhos, eles não estão aqui, né, bombando tanto assim no meta. Não é por acaso. E olha que a gente nem gravou Pikachu Zecron ainda aqui no canal. Eles estão aqui, meus amigos, porque tem esse eletropoder, que vai aumentar 30 de dano do ataque elétrico. Você pode colocar de atacante e de pokémons eletros. Então você pode usar 1 no turno, 2, depende de quantos vier pra você. E aí você consegue fechar alguns danos dependendo da situação. Não fica esses 110, 80 aqui, 80 ali. Aqui nós temos a faixa de escolha. Mas tem algo que vai trazer uma certa consistência pra esse deck, que é o Minato. O Minato, meu amigo, ele busca uma carta item no seu deck e uma energia. Então, por mais que a gente rode apenas 9 energias elétricas, o que eu acho que é muito pouco, às vezes dá uma aflição no coração. O Minato vai buscar o item necessário pra gente continuar jogando sempre. E a energia elétrica pra gente seguir batendo. O Jotun é o primeiro ataque dele, bate 30, 30, tá? Então, dependendo da situação, você pode dar um eletropoder. Já vai causar 60 no ativo, já no calteio um básico ali do oponente. Você pode estar muito rápido, porque afinal de contas, turno 1. Você vai lá, faz Eevee, energia elétrica nele, já tem um Jotun, 30, 30, achou um eletropoder, 60, 30, tá no calteio um básico do oponente no turno 1. É possível, bastante possível. Então, a gente tem aqui todas as coisinhas voltadas pra essa mini estratégia que eu falei pra vocês funcionar. A gente tem apenas uma evolução no deck. Então, se a gente fez os Eevees muito rápidos, a gente, além de trabalhar com a Montanha Trovejante, a gente vai trabalhar com a Vila Pô, que sempre que o oponente evoluir, toma 30 de dano. De pouquinho em pouquinho aqui, meu amigo, acaba que hoje em dia é um pouco mais interessante a Vila Pô pra esse deck do que o Santuário da Punição. O Santuário da Punição vai dar 10? Tudo bem, mas é só em GX, só em X. Aqui não, aqui vai dar uns pokémons menores também, vai te ajudar a fechar alguns danos. Então, isso é, de certa forma, bastante interessante. A gente tem como Tets aqui, ó, uma Maca de Resgate, a gente tem a Substituição de Energia, que você pode achar que é difícil de achar, já que tem uma só no deck. Eu também achei isso, é primeiramente. Mas a gente tem o Minato, cara. O Minato é foda. O Minato vai buscar essas cartas todas exatamente no turno que a gente precisar. A gente tem Corda de Fuga, a gente tem Gusma, a gente tem Substituição, a gente tem o Zero Hora, deixando o pessoal com o Cuxa Recu gratuito. Cada partida vai ser uma partida. A gente vai poder pegar os Zápidos, dependendo, jogar de Zápidos todo turno. A gente vai ter que fazer um Jotel em determinadas partidas. Enquanto isso, a nossa Estrelinha da Sorte vai cuidar, né? Giraxazinho com Desejo Estelar. Ele simplesmente, aí, se tiver com uma Energia Metálica, ele já consegue fazer o Cuxa Recu gratuito. Mas a gente tem o parceiro ideal do Giraxa aqui também no deck, que é o Skate de Fuga, que vai deixar ele recuar, mesmo se permanecer dormindo depois de usar a habilidade. Bom, basicamente é isso. Senhoras e senhores, eu queria falar que essa semana eu estou me dedicando muito a me tornar um parceiro da Twitch. Então, assim como o canal youtube.com.br Tioção82, esse é o nome das redes sociais do canal, você pode entrar na twitch.tv.br Tioção82. Se inscreve lá pra ajudar a gente, tá? Porque a Twitch é bem melhor que o YouTube, eu acho, nessas coisas de notificação e tudo mais. Então, sempre que a gente entrar em live, você vai acabar ficando sabendo. E lá a gente vai estar desenvolvendo um pouco mais decks, entendeu? Pra você que tem um pouco mais de tempo, eu vou acabar jogando mais por lá e você vai poder continuar assistindo os deck tests aqui no canal. Eles não vão parar, eles não vão diminuir. A questão é que lá a gente vai acabar jogando um pouco mais, beleza? Se você gosta desse deck, muito em breve, eu não sei se já está no estoque da Playground, mas já estão encomendados, vai chegar. Fica de olho. Qualquer carta avulsa que você estiver precisando pra montar esse deck, playgroundsp.com.br. Qualquer compra que você fizer no site da Playground, nunca esqueça de digitar o cupom TioSan. Fala pro seu brother, velho. Não deixa ninguém comprar no site da Playground sem utilizar o cupom TioSan. Põe lá na hora de finalizar a sua compra. T-I-U-S-A-M. Você vai ganhar 5% de desconto na sua compra, beleza? A gente acabou de pegar uma autoloss, eu acho. Eu acho que é uma autoloss, a não ser que a gente seja extremamente rápido, quebre o estágio dele nos turnos certos, porque na minha frente, senhoras e senhores, eu acho que temos um Venossaur Celebi. Essa partida é praticamente impossível pro Jotel. É muito ruim. Mas vamos acreditar aqui, né? Olha só, a gente até que tem um pouco de recursos aqui. Ele deu um Mulligan, é muito padrão do deck do Venossaur, não tem problema nisso. Eu não vou aceitar um Mulligan, inclusive. Eu acho que eu não vou pegar um Mulligan, porque a minha estratégia é muito simples nesse deck. Eu tenho que dar um porradão e depois dar um porradão. E rápido, literalmente nessa sequência. Não pode ser porradão e espera porradão. São dois porradões em sequência. Nessa partida, a gente tem que começar limpando o Shaimin. Se a gente ver que não consegue os porradões, a gente tem que ir matando o Shaimin no banco pra tentar fazer alguma coisa. Eu não quero Mulligan. Vamos lá. Bicicleta Acro, ele perdeu um Gusma ali. Bola Tela, ele vai trazer um Shaimin. Já vai ficar curando 20 dele ali. Ok. Bom, vamos lá. Ok. Vamos trazer o de outro GX. Vamos colocar esse Skate no Jirashi. Vamos ver o que a gente acha por aqui. A gente achou um Eletropoder. A gente não precisa desse porradão esse turno. Eu acho que vai ser meio indiferente. Vamos trazer uns Apidus. Que a gente vai limpando o deck um pouco. Eu acho que uns Apidus ainda é mais interessante que um Zero a Hora. Cara, eu acho que não. Vamos trazer uns Apidus. E vamos de Lilian no T1 por motivo de... Por que não? Olha só, achamos o estádio. Vamos conseguir dar aquele porradão bem rápido. Pressão pra cima dele. Então, meu amigo. Bora fazer isso. E tem mais. Eu acho que já tá na hora do GX. Porque... É... Eu não quero que ele me deixe e coloque uma Double e me deixe em diversas condições especiais. Entendeu? Eu acho que a gente tem que manter esse porradão aí. Então, vamos lá. Jogar a responsabilidade pra cima dele. Porque tem que ser rápido, galera. Se deixar esse bicho crescer... É um abraço. Tem que ir pra cima dele desse jeito aí. Esse martelo também podia muito dar coroa. Ok. Ok. Ok, ok. Vamos ter um Cris aí. Pelo menos a gente tá vivo no próximo turno, viu? Com os Apidus é meio embaçado. Mas não é impossível, viu? Não é impossível, sabe? Vamos pôr aqui uma Energia. Vamos dar Ultra Ball nessa Ultra Ball e na Energia. A gente pode buscar aqui um Zero à Hora. Acredito que tá na hora do Zero à Hora aparecer. Cara. Vai ter que ser Lilian. Olha aí. Achamos um bom dano aí. Tamo indo bem até agora. O segundo Girash me parece muito lento nesse jogo. Então, vamos... Vamos forçar ele aí um pouco. Bom. Ele vai ter que dar o GX. Pelo meu entendimento, a gente vai ter que forçar ele a dar o GX nesse turno. E ele tem que achar Double. Mais Martelo Esmagador. Vai curar a Vintão. Opa! Opa! Ele tá acreditando que vai ficar vivo, então. Beleza. Ele tá acreditando que vai ficar vivo. A gente consegue dar esse porradão nele? Eu acho que não, cara. É muito, muito, muito difícil. A Pitinho. A gente faz o Tapu Coco. Coloca energia no... No Jotun. Putz, ele fez muitos ali, né, cara? É muito difícil dar esse porradão nele. Muito, muito, muito. Simplesmente nem tem como, sabe? E o Jotun é o único que fica vivo a porrada dele. Então, tem que subir o Jotun mesmo. Uma combinação aí de... Jotun e... Jotun e o Tapu Coco com a Estrela Prisma nesse turno. Ótimo draw, Sr. Jirashi. Ótimo draw. Vila Po, acho que é mais... É muito importante a Vila Po nesse momento. Pra ele não curar de novo com esse rolê aí, cara. Que ele força o GX dele ali, sabe? Em algum momento. Cara, o Tapu Coco não tá aqui. Putz. Cara, eu acho que vai ter que ser isso. Nossa, a gente tá sem o Tapu Coco, galera. Poxa. Você devia ter feito um novo, Tio Sam. Eu também acho que eu devia ter feito um novo aqui no Eevee. Mas a partida tem tanto tempo que, sei lá... Às vezes, se eu puder não ter os prêmios aqui, às vezes é até interessante, sabe? Vamos bater trintão aqui nesse Xaymin, velho, porque... Vai ser muito rolê isso daí. O cara deu um wow ali e falou assim... Wow! Caramba! E aí, meu amigo? Cura Floral. Curou o próprio Xaymin. Ok. Apito do Juiz. Cura aí, brother, o Xaymin. Não vejo problema em você curar o Xaymin. Que agora eu não consegui dar aqueles dois porradões que eu precisava dar. Falei pra vocês. Aqueles dois porradões que eu precisava dar no início do jogo, não consegui fechar eles. Gastou aí o Kushiku. Vamos lá. Curou de novo. Vai deixar a gente em infinitas condições especiais, né? Literalmente isso. A gente tem algo de interessante aqui. A gente tem uns ápidos. Vamos fazer o Giraxinho. Cara, vamos pra Minato. Não é esse turno. Se bem que, pra esse turno, é interessante sim. Não, a gente não consegue fazer muita coisa. Não é interessante desse tanto. É meio complicado. Aqui vamos de... Não achamos o item. Paciência. O ideal era estarmos conseguindo nocautear isso. Mas agora ainda é muito arriscado. Eu nem sei se é essa tática correta, viu? Eu tô aqui tentando executar um plano de, tipo, pelo menos diferente, entendeu? Pra tentar atirar o Chaimins. Ok. Ele curou ativo. Na minha opinião, não é muito interessante. Curou ativo de novo. Curou ativo infinito. E ele não vai recuar. É isso? Ainda vai recuar. Ok. Apito do juiz. Fez um segundo Venossaur. É interessante esse bicho aqui. Porque a gente pode ganhar o jogo, dependendo da situação, em cima dele. Agora ele ter curado ali foi péssimo com essa função. Porque já tá difícil. Não posso mais perder Guzmas, né, cara? Então, vamos lá. Muito provavelmente não vai mudar em nada. O que vai mudar mais pra nós é ter esse Skate. Então, vamos de Skate. Vamos ver quem ele sobe primeiro. E a gente decide em quem coloca essa energia, tá? Bom, como ele subiu o Venossaur... Vamos de Jotel mais uma vez. E, cara, se ele tiver as cartas aí pra ficar trocando esses Oles, parabéns pra ele, né? Vamos colocar um dano alto nele agora. Já que ele... Ou a gente foca no Xaymin. Cara, a gente tem que focar no Xaymin, né, velho? Começou essa estratégia. Bora que bora. Porque colocar 110 aqui... Não, 110 aqui a gente pode achar uma faixa. Vamos bater. Vamos dar um porradão. Vai que cola. Vai que cola. Ele vai curar 60. Mais... Mais... É... Gardênia e tudo mais. É uma partida muito, muito canseira. Ele ainda tem o GX, viu? Ele ainda consegue recuperar todos os recursos que ele usar. Então, é muito ruim isso pra nós. Ok. Temos uma Double aqui. Então, acho que ele não... Não pretende fazer muita coisa com esse Venossauro, ao menos esse turno. Pra exaltar pro Coco, nos impossibilitou de bater de 0 a hora, pelo menos alguma vez, durante o jogo. Bom, vamos lá. Eu vou guardar o porradão aqui, cara. Porque eu acredito no porradão. Vamos lá. Se a gente só conseguir ficar vivo, já é uma coisa mágica. Já é uma coisa muito louca. Mas eu acho que é uma... Baita, baita autolose aqui. É muito difícil achar o roteiro dessa partida, viu, galera? Muito. Ok, ele tem 100 de vida. Se ele não curar, eu tenho uma esperança. Se ele não curar. Nogueirão. Show. Então, ele vai fechar o nocaute na gente? Não, não fecha o nocaute. A gente fica por 20. Porém, a gente tem que achar uma energia elétrica. Estamos vivos. Não por muito tempo. Achamos outro girashi. Cara, vamos lá. Eletropoder. Eletropoder. A gente tem que achar uma energia elétrica. Só a Ashi, Cintia. Uma energia elétrica pra nós. Tá. Ou uma substituição de energia. Tudo bem. Pode ser. Vamos lá. Agora, também, tem a leve chance da gente comprar o Tapococo. O Tapococo pode ser que deixe a gente bater um porradaço desprevenido nele. Mas não é o fato. A gente não comprou o Tapococo. Mas a gente tem a opção de matar os girashas ali no fundo, sabe? Só que, tipo, como? Não sei. Porque não temos guzmas suficientes. Tem só dois guzmas lá. Então, vai faltar um prêmio, de toda forma. Por mais que a gente tente, 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 vai faltar um prêmio. Tomamos um juiz. Tinha que ter nocauteado um Shaimin desse, cara. Aquele turno, se tivesse nocauteado um Shaimin, com a gente tendo ainda dois guzmas, dava pra ter tentado um milagre. Ainda dava pra ter tentado esse milagre. Ele ainda não vai bater de GX, ele vai só dar raio solar. É uma play muito óbvia da parte dele. Ele tem um com dez, né? Bom, acho que é isso, né, galera? É o que sobrou pra hoje. A gente ainda continuou mandando no estádio. A gente podia ter dado mais um Jirashi. Mas não sei se é muito o que dava pra fazer aqui nesse momento. Cara, vamos dar os trintão aqui no Shaimin. Compre o Tapu Koko, cara. Putz, ele tá ficando bravo. O Bolsominion tá puto. Tomamos mais um juiz. E agora vamos pra um prêmio. Ele tá chateado que a partida tá demorando demais, eu acho. Ah, tinha que ter comprado, viu, galera? Poxa vida, tinha que ter comprado. Pra gente ao menos tentar fazer umas loucuras aí, esse turno. Tinha que ter comprado. E tinha que ter gastado os negócios no turno certo ali. Vamos lá. Cara, o Guzma tá aqui. Mas a gente não tem energia. Então não adianta. E a gente tem quantos eletropoder aqui já? Três. A gente não fecha aquele dano no Venossaur nunca. Ah. Cara, eu vou de... Minato. E a gente perdeu a partida. A gente não consegue paralisar ele nem nada. Não tem nada que a gente possa fazer. Absolutamente nada. A gente não tem como voltar o Jouten. Os dois Jouten já foram. A não ser que tenha uma maca de resgate. Vamos ver se tem uma maca de resgate. Não tem uma maca de resgate. Então... É isso, senhoras e senhores. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Olá, meu amigo. Conceder pra ele que é mais justo, vai. Eu não sei. Cara, essa partida é absurda. Eu não sei como vencer com isso daqui. Então o Jouten já tem uma bela partida ruim, tá? E aí que talvez comece a compensar. Pra você parar assim... Pô, mas o cara vai de Venossaur Celebi mesmo? Pô, mas é o Tolospro Blascephalos. Se o cara ativa de Rogue e de Charizard é ruim. Se o cara ativa de Rogue com, sabe? Tipo, Kiali, entendeu? Um deck com Kiali, velho. O cara mete um Kiali no turno 1 e também vai passar por cima. Kiali em qualquer coisa. Num Ho-Oh, numa Salasli. É muito loucura, sabe? Mas os caras vão. E é muito difícil. Muito, muito difícil. A gente ainda comprou 4 prêmios. Se tivesse comprado aquele prêmio no começo da partida do Shaimin, ainda dava nesse roteiro meu aí. Porque a gente conseguiu nocautear um monstrão. Normalmente não consegue nocautear nenhum monstrão. A gente não viu nenhuma Gardenia. Ele não teve uma oportunidade de usar o GX, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Eu vou começar com o Sr. Girashi. É o que a gente tem pra hoje. A gente tem um começo aqui não muito ruim. A gente tá pondendo daquele 60 no ativo do oponente. No básico dele. E é bem da hora isso já, por si só. Vamos dar um Eevee. Vamos fazer um Eevee. Eu acho que Gyrods não gosta muito não, viu? Dessa partida aqui. Não é tão legal assim não. A gente tem um skate de fuga. Me parece... Saudável. Ou é melhor o Guzman? Acho que é melhor o skate mesmo. E é isso. Vamos de Vilapô. Só por i. Acordamos. Tudo bem. Vamos ver quantas Magikarpas. Este é o que não recebe ataques no banco, né? Mas esse menino aqui recebe. Se vir pra ativo... Ok. Bom. Não vai ser hoje que essa Magikarpas vai jogar, amigo. Você vai ter que esperar mais um turno. Vamos ver aqui o que eu tenho. Vamos dar um Desejo Estelar para Minato. Claro. Por que não? Vamos dar uma Corda de Fuga da Humildade. Energia aqui. Vamos dar um Minato. Ele desiste já. Mirin Quagsar. Ok. Vamos ver aí o nosso Jotun. Se a gente sai com um setup levemente... Atrativo. Não muito até o momento. Sem dúvida alguma aqui. Vamos ver se a gente compra uma coisa legal. De preferência... Até outro supporter aqui. Temos duas estrelinhas como ativo. Cada um pra um lado aqui. Giraxi é monstro, né, velho? Essa carta é boa demais, mano. Essa carta é muito foda. Não tem condição mesmo. Ele veio de bola de ninho. Vai ser um Balamar. Tudo bem. Opa! Opa! Não é ruim isso daqui. Principalmente pra nós aqui, com essa mão de Lilian. A gente pode descartar um Gusma meio que, sabe? Não é tão difícil assim pra nós. E já passar o turno pra ele com a Vila Poh. Que é bem... Bem pior pra ele. Vamos ver se a gente acha um Eevee com um Giraxi. Ele veio de Desejo Estelar do lado dele. Galera, bebam água, hein? Por favor. Vai dar bom, hein? Tô pressentindo que vai dar bom. Aquela... A do Venossauri, porque é uma baita autolose. É... É só um milagre mesmo, viu? E olha que vocês têm essa pseudo-experiência aqui que eu passei pra vocês que é o jeito de tentar. Mas a partida é muito, muito negativa. Ok, ele deu uma Lilian grande. Uma Lilian pra 5, né? A gente vai dar uma Lilian pra 5 também daqui. Vamos ver esse Giraxi aí. Se acha uma bola de ninho. Giraxi, acha uma bola de ninho aí, vai. Não custa nada. Pô, ele vai trazer outro... Ele tem Marshadow. O Marshadow é embaçado nessa partida. O Marshadow desequilibra. Dá-lhe. Tá tudo no seu direito. Tesourinho. Tesourinho. Ok. Vai pra mão, vai pro campo. Como é que vai ser isso? Hum, energia metálica ali. Eu gosto dessa energia metálica ali. Pode ser que a gente consiga desequilibrar. Grande Draw. Opa, achamos a bola de ninho, cara. Era exatamente isso, mano. Eu acho que é isso mesmo. Sem dúvida alguma. Vamos tirar um Gusma da mão aqui, que no momento não é tão interessante assim quanto parece. O Eevee tá aí, o Joutenstone aí, o Tapococo tá ali. Ok. Bom. Era bom descartar aí a energia, mas... Vamos ter que segurar um pouco a onda aí. Dependendo da situação, a gente consegue até fechar o nocaute nesse Giraxi aí, viu? Vamos lá. Líria pra 7. A gente melhorou aqui a nossa situação. Dá pra nocautear o Giraxi. Devemos? Não sei se é tão importante assim a gente dar esse rush. Na verdade, cara. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Vamos trazer mais um Giraxi. Um Zapdos. Vamos de Giraxi, né? A gente tá tentando comprar alguma coisa aqui interessante ainda esse turno. Já que eu consigo recuar esse Giraxi esse turno. Vamos lá. Desejo Estelar. Eu precisava de uma outra bola, galera. Bom, ele concedeu. Não faço a mínima ideia do que aconteceu, mas... Vamos pra mais uma. Vai dar certo. Às vezes eu quero encurtar a gameplay, mas... Não tem muito o que fazer, né? Vamos que vamos. Vai, essa daí. Pra não dar nem trabalho pra edição. Vamos só correr. Então vamos lá. Vamos jogar. Olha aí, ó. Blascephalon, será? Acho que não, né? Vai ser um... Zoroark com Magcargos e tudo mais. É isso. Shadow Kubate. Cada um tem um nome que quer, né? Shadow Kubate. Shadow Kubate. Tudo bem. Vamos ver se a gente faz um setup monstro aqui. Vocês viram que a gente faz o Eevee? O Eevee, meu amigo, é de lei o Eevee. E olha que a gente tá naquela situação, né? Da Minato pra... Ele começa ali, né? Tipo, da Minato pra... Pra um eletropoder. A gente já nocautei um Zorua aqui, meu amigo. Já nocautei um Dito. Já nocautei, cara, um... O Slugman não dá pra nocautear, mas... Nocautei um Zorua. De boa, viu? Bem de boa. Quero. Até porque eu tô precisando da Minato esse turno. Esse Zorua aí, eu vou tentar nocautear ele só pelo nosso Rue, meu amigo. Isso. Faz a aula do Professor Elme mesmo. Porque vai precisar. Vai precisar. Ok. Se bem que a gente tem Lilia no turno 1, né, cara? Mas eu acho que nada supera... Nada, nada supera a gente fazer esse Jotem batendo 60-30. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos evoluir sim. Será que eu preciso de um Girashi nesse momento? Não por agora, né, cara? Eu tô achando que é mais safe a gente dar esse Eevee. E vamos de Minato pra nocaute. Eu acho melhor a gente já jogar uma pressão pra cima desse Dito dele. Porque esse Dito vai virar alguma coisa. E o Zorua que a gente der dano, provavelmente é o Zorua que ele vai evoluir. Então, nesse ponto, isso não vai ter tanta diferença assim. Agora, se a gente topdeca... Se a gente topdeca um eletropoder com esse Guzman na mão, a partida começa a ficar mais interessante indo pro nosso lado. Olha, a gente tem uns ápidos aqui. Põe uma energia corda de fuga, já fica Mech também. A gente já fecha outro nocaute. O Jotem bate GX e fica imune. É uma partida muito positiva, né, cara? Muito vantajosa. E a gente tá jogando controladaço. Ó, se ficar vivo aquilo ali, não vai ficar vivo, não. Se não evoluir esse Dito... Não vamos poder deixar passar barato esse D.I. Outra bola, ele vai evoluir esse Dito, né? Não é possível. E vai ser pra Magicargo? Muito provável. Hum... Interessante. Ele faz o Monkey de Alola, vai alunlar ali os nossos Jirashis, mas... A gente não tá tão preocupado assim mais com o Jirashi, não é mesmo? A gente não pode colocar essa energia não. Vamos fazer aqui. Ali a gente bate 80. 80 mais 30 não fecha o dano. Não é interessante pra nós. A gente pode dar Guzman nele. Guzman nele, a gente não consegue. Então vamos dar a primeira corda de fuga. Ok. E agora a gente dá um Guzman levemente ali, tranquilo. Que laço de boa nesse Muck. Vamos comprar mais um prêmio. E temos muitos bichinhos elétricos querendo causar muito dano. Os trintinha fez diferença, né, cara? Jotan tá aí. Equilibrando... E mais Guzman. Segue Guzman. Se a gente quiser continuar na roletagem aí da humildade elétrica. Jogando com pouco, pondo dano humilde na mesa. Jogando com pouco, pondo dano humilde na mesa. E a gente vai dificultando ele ali, né? Já deu um Helm. Esse Zoroark dele não tá batendo tanto, assim. Se der um porradão na gente... Ok. Mas se ele, por acaso, der 60 de dano na gente esse turno... Eu acho que é difícil ele fechar um 2-Hits KO aí na gente. Ele veio com um Sableye. Ele faz um Oranguru. Ok. Vai tentar administrar recursos na nossa frente. Mas eu acho que esse turno tá na hora do GX da humildade. GX da humildade. Lilian, põe carta na mão. Põe uma energia no Jotan GX do banco. Joga safe. Fica tranquilo. Tome esse porradão do Zoroark. Agora já não vamos mais poder colocar energia no Jotan. Mas deu coroa. Então a gente ainda pode pôr energia e ele concede. Ai, ai, ai. Ele não deve ter achado a energia do turno, viu, galera? Ele não deve ter achado. Eu tô querendo acabar com o negócio aqui. Acabar rápido. Mas é, a gente vai pra última, beleza? Independente do seu oponente que vai rápido. A gente tá vendo... Pelo menos vocês tão vendo que o setup inicial do deck é bastante consistente com o Jotan. Cara. Pô, nunca ganha esse trem. Ítalo os reis. Cara, Ítalo os reis. Você é amigo nosso? Olá. Putz, começamos mal pra caramba, hein. Nem tanto, nem tanto, nem tanto. Nem tanto. A gente pode dar uma boa Lilian. Boa Lilian. E fazer um rolezaço com o Tapu Koko. O Tapu Koko... O Tapu Koko tem que tá no banco. A gente dá um jeito de recuar ele. Acho um jeito de recuar ele. Sei lá. Garbodor. Não é tão fácil quanto parece. Ainda mais com todas essas Pokébolas que a gente tem que usar no primeiro turno. Ele achou a Lilian, velho. Que loucura. Olha aí. Achou a Lilian até agora pra 5. Achou bem ali. Ixi, Roneji. É um Tool Drop com Garbodor e com Oranguru. É uma versão diferente aqui de Tool Drop? Parece que sim. Lilian pra 8. High five, né, Ítolos? É nóis. Mérita é todo seu. Top 10 é com uma energia aí, vai. Só que não. Vamos lá. Vamos trazer um Eevee. Vamos trazer um Zapdos. Que no momento é esse que a gente precisa parar aquele Joltion ali, né? Inclusive, na minha opinião, acho que é... Cara, eu acho que esse turno a gente precisa fazer exatamente isso só. Só parar aquele rapaz aqui, ó. Só. Vamos fazer só isso, esse turno? Na humildade? Vamos bater sem energia. Aproveitar que o estádio nos possibilita isso. A gente ainda tem uma boa Lilian. Temos uma Cynthia. A gente consegue dar uma boa Ultra Ball. Vamos parar esse medo do Garbodor aí. Porque o Tool Drop... O Tool Drop já não tem muito o que fazer. Trash Valanche. Pra quanto? Dois. Dois suave. Ele tem um Santuário da Punição pra absolutamente nada nesse momento. A gente ativou as Counter Energy dele. Se ele utilizar. Provavelmente utiliza. Mas é muito bom pra gente jogar de Zapdos nessa partida. Agora recuar esses Zapdos que não é fácil, viu? Bom, se a gente comprar, independente do que a gente compre, provavelmente eu vou descartar com a outra Ball, a Cynthia e esse negócio. E aí a gente dá uma Lilia pra seis. Tool Drop é um deck embaçado, viu, cara? Beleza. Ele fez as Double Blades tudo. Achou a Double. Tá batendo 150 nocauteando a gente aí. Tranquilo. Literalmente tranquilo nocauteando. Ele fechou aqui com isso e isso. Isso quer dizer que ele fica vivo. Faixa de escolha, ok. Tá batendo 160. 180, né, gente? É, eu acho que essa partida consiste muito da gente encaixar um GX pra nocaute. A gente tem que encaixar um GX pra nocaute. A gente tem tudo o que precisa? Não temos, né, cara? Não temos nem energia na pilha de descarte. Impossível. Vamos lá. Vamos ter que confiar. Vamos trazer outro Jirashi. Comprar seis. Ó. Ó o trem querendo. Todo mundo ali já evoluiu, né, cara? Não vai fazer tanta diferença mais. Vamos lá. Vamos pegar o safe. Aqui a gente faz recuo. A gente não consegue. Putz. Não consigo fazer os dois recuos. Aqui a gente não bate o suficiente. Mas aqui a gente nocauteia. Isso? A gente bate 80, 110, 110. A gente não nocauteia com os ávidos. Então vamos de turno de setup, né? Vamos de paciência. Já que a gente não consegue. Nossa. Tá. Vamos com a Vila Pô. Pelo menos a gente economiza aqueles 10 de danos que vamos tomar ali com o Joutil. A gente segura um pouco mais a onda. Sim. Ok. Bom, vamos caminhando. A gente tá chegando cada vez mais perto de fazer aquela jogada que eu falei. A gente tem que bater com o GX fechando um nocaute. E esses bichos estão reduzindo 30. Eles estão com 120 de vida. Tomamos. Já era de se esperar. Porém, vamos lá. Aqui a gente consegue dar o up que a gente precisa. Vamos... Tem que usar a Lillian primeiro. Compramos até bem, mas eu acho que compensa esperar um pouco. A gente tem uma faixa. A gente tem uma Lillian. Vou pegar a Lillian. A faixa é inútil nessa partida até o momento. E vamos de GX segurando a onda. Não tomando dano no próximo turno. Vamos tentar segurar um turno. O que é um Tool Drop sem Doe Blade, né? Então vamos segurando aí. Por enquanto esse menino tá batendo 80, né? O Garbador bate 80 na gente. Vamos tentar segurar o máximo possível. Se não der, não deu. Vamos tomar um Gusma. Ok. Dormiu. Ele vai anular o nosso GX, né? Pra causar um nocaute esse turno e tudo mais. É meio que justo. Tomamos o Gusma. Provavelmente pro Jiracha. É muito ruim esse rolê, viu? Essa partida é bem embaçada. Tá. Aqui a gente pode atrapalhar ele na Doe Blade. Pode ser que seja interessante. Pode ser que não. Na maioria das vezes não vai ser. O Jiracha, cara. O Jiracha tá dando um rolê pra ele muito grande também, né? A gente pode tentar parar esse Jiracha aí. Que nesse momento não tá tão interessante assim. Ah, tamo mantendo. Trocando um prêmio por um prêmio, né? Foi um turno justo. Um turno honesto. Sem gastar itens. A gente só perdeu o Skate que tava ligado no Jiracha. Se passar sem ferramenta aqui, a gente nocautei essa Doe Blade. No próximo turno. Que ele vai bater de Doe Blade e tal, mas ele não fecha o dano. Tomou mais 30 lá. Show. Não muda muita coisa assim, mas... Pode ser que ajude. Porque o Zapdos vai fechar esse nocaute, se depender da situação. A gente só não pode perder o Jotun à toa. Se a gente perder o Jotun de graça, vai ser muito difícil. Vamos lá. Vamos tomar um Tool Drop. Não ponha nada aqui que esse bicho fique vivo. Por favor. Ok. Estamos vivos. Eu gosto da ideia de contra a Garbodor a gente só manter o nosso espírito aqui. Que quem nocautei a gente mesmo, quem dá um porradão é a Doe Blade. Então, se a gente tira Doe Blade de campo, era a hora da gente ter comprado um Volkner, sabe? Se a gente tivesse, agora era perfeito. Batia 30, 30. Entendeu? Era um bom. Mas a gente não comprou o Eletro Poder. Por mais que fosse um item a mais pra perder descarte, não era muito que a gente tinha que preocupar. Vamos tomar 10 do estádio. Então, ele tem que achar... De qualquer forma, ele tem que achar 210 de dano. Essa Doe Blade não tem... Esta Doe Blade não tem... Não tem faixa. É um pouco mais difícil pra ele fechar esse knockout. Mas a gente fica numa situação delicadíssima. Ok. Particularmente, não entendo muito esse knockout. O que ele quer. Mas vamos subir o Tapu Coco. Agora a gente vai ter que ligar. Olha aí. Compramos, cara. O que eu queria. Beleza. Vamos lá. Traz alguém aí, brother. Jouton. Jouton, você tem que ficar vivo, meu irmão. Tem que ficar vivo, cara. É isso que você tem que fazer. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 agora com a corda de fuga. 7 aqui. Jouton, fica vivo, meu irmão. Só isso que eu te peço, cara. Só isso. E a gente vai poder dar aquela jogada do 30-30 ainda. Ou nem precisamos, né, cara? A gente guarda um item e fica vivo. É isso? Deixa ele lá com o 2-drop dele. Vamos guardar aqui. Vamos ficar vivo. Não precisa dar o 30-30. Vamos na humildade. Se ele conseguir fechar o nocaute, parabéns pra ele. Vamos guardar o item aqui, galera. Acaba que... A gente toma 30 de nocautear esse bicho, né? Aí ele fecha o dano dele. Muito tranquilo pra ele, cara. 5 itens só. 5 itens só pro 2-drop. Falta um item. Acabou, fechou. Não teve o que fazer, eu acho. Eu acho. A gente foi mais longe que dava. Esse Jotun tinha que jogar. Não tinha como jogar o tempo todo sem ele, apostando só nos rápidos. Mas é isso. A gameplay do Jotun eu acho que fica bem legal. Fica bem intuitivo aí. Tipo, do que o deck pode fazer. Os seus potenciais e tudo mais. A gente não deu uma mega ultra hiper blaster porrada em nenhuma edição aqui. Em nenhuma situação. De eletropoder, eletropoder, por exemplo. Achar um faixa de escolha, sabe? Encaixar uns roleiros muito loucos. Mas a gente fez o que pôde. Mesmo com a resistência. Ele achou tudo. A gente morreu na cota, galera. Na cota. Uma pena. Porque a gente conseguiria voltar bem. Mas foi bem equilibrado essa parte. Na minha opinião foi um jogão. Então, pra mim foi bem legal mostrar isso aí pra vocês. Ganhamos 150 moedas. O que pode ser uma coisa boa. Gente, vou finalizar esse vídeo pedindo pra vocês se inscreverem no canal da Twitch. Twitch.tv barra TioSão82. Não saia dessa gameplay sem se inscrever. Beleza? Vai estar na descrição desse vídeo. E também na descrição o site da Playground SP. Se você precisar de cartas avulsas pra montar esse deck. Não corra pra outro site. Vá para a Playground. E não deixe de utilizar o cupom de desconto. Não faça nenhuma compra na Playground. Pra dar uma moralzinha pra nós lá. Beleza? TioSão. Só digitar esse cupom. T-I-U-S-A-M. Você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Não importa o que você está comprando. Acessório. Ou trocar de game. Carta avuls. Produto selado. Só utilize. Não tem por que não utilizar. É mesmo? Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Que vocês tenham gostado dessa gameplay. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brawlfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo!